Olá minha gente, tudo bom? Hoje eu vou falar do lançamento da Nivea, esse gelzinho de hidratante em gel de ácido hialurônico e pepino. Eu já usava esse aqui e o meu tá acabando, eu uso ele profissionalmente também. E eu falei, vou comprar outro desse, né, porque era a melhor opção custo-benefício. Ele custa em torno de 30 reais e serve muito bem, ele rende muito bem, mas agora ele baixou de preço, pelo menos aqui na minha cidade ele baixou de preço porque a Nivea lançou um novo. Onde eu comprei, só vende, só chegou aqui na minha cidade em uma farmácia e aí ele custou 31 reais. Eu fiquei muito animada porque é em gel, né, eu acho que ele fica mais fácil de passar e diz que é pra pele livre de óleo, então pra pele oleosa é muito bom. Ele é hidratante em gel e hidrata por 24 horas, não deixa brilho pra pele oleosa, pra pele de aparência radiante e saudável, prolonga o efeito da maquiagem na pele. Eu não usei com maquiagem, mas eu já usei ele pra sair só com ele no rosto, sair no sol, inclusive. E ele é muito bom, ele realmente não deixa a pele oleosa e ele não derrete no sol, como acontece muito. Ele tem um cheirinho de pepino mesmo, aquele creme da Avon, aquela máscara de pepino que a gente botava e puxava, então tem um cheirinho, esse cheirinho que eu acho uma delícia, eu gosto muito de cheiros, então quando o cheiro é bem gostoso eu fico, ó, viciado. Ele é assim, em gel mesmo, bem... Olha a textura dele em gel, bem transparente e... Não sei se ele vai render mais ou menos do que o outro, mas é um potinho que vem bastante, eu acho tão bonito esse potinho. E ele é bem fácil de espalhar, você passa um pouquinho e ele vai espalhando no rosto todo. O que me dava agonia de passar outros exatantes mais consistentes é que, às vezes na pressa eu sou agoniada, ficava achando que... Eu vou passar do outro lado esse aqui, que é o que eu tava usando, que eu gosto. Ele tem uma consistência de creme mesmo, aí eu tenho que passar com mais cuidado, espalhar com mais cuidado. Só que nenhum dos dois adiciona cor, né? Apesar desse daqui ser branco, ele não adiciona cor, ele fica transparente na pele. Também tem um cheirinho de creme gostoso, não é enjoado. Só que ele é mais grosso, então a textura dele na pele fica diferente, sim. Então, passei os dois, né? O antigo e o novo, verde. Que lindo! Eu acho, assim, essas embalagens da Niva a coisa mais linda, mais fofa. E esse aqui, pelo fato dele ser em gel, ele tá com... Ele tá transparente, ó. A embalagem, dá pra você ver bastante. São embalagens iguais, vê o mesmo tanto. E tem o mesmo preço, mais ou menos, né? Hoje em dia ele tá mais barato, por conta que eu acho que é por conta do lançamento mesmo. O azulzinho diz que tem a sensação não oleosa. É um creme nutritivo, hidrata por 24 horas para preparar a pele de maquiagem. Para preparar... Para preparar a pele antes da maquiagem e tem fácil absorção, né? Na pele. E aqui do lado diz que eles estão usando como principal ingrediente o karité. Aqui embaixo vem as informações de datas de validade, que é importante. E o gel hidratante de pepino já diz que tem ácido hialurônico e pepino, que é muito bom. E aqui diz que é a sensação não oleosa, hidrata 24 horas por dia, não deixa brilho. Para a pele oleosa, para uma pele com aparência radiante e saudável e prolonga o efeito na maquiagem e na pele. Essa parte aí eu não testei, mas o que foi que eu testei. Tanto de um lado, tanto de outro. Até porque esse aqui eu tô usando já tem um tempão, né? O de pepino tem um cheirinho bom. Então, os dois tem um cheirinho bom. A consistência dele é em gel, então é mais fácil de espalhar no rosto. E a dele aqui é mais densa, é creme mesmo. E apesar de ser densa, de ser creme, ele realmente não é oleoso. E o azul seca mais rápido do que o de pepino. O de pepino demora mais para secar. O de pepino dá aquela sensação de grude na pele. O outro não dá essa sensação. O de pepino é refrescante, dá. Você passa e sente aquela refrescância mesmo. O outro não é tão refrescante assim. E eu já saí no sol, né? Já passei, já passei hidratante. E ele não fica com a pele realmente oleosa. Porque até protetor solar quando a gente passa, às vezes a gente tem a sensação de estar com a pele oleosa. Ele depois que seca, que você sai no sol, ele não fica oleoso na pele. E ele é super fininho, a textura dele é super, super fininha, né? Porque ele é gel. Então a proposta... A proposta dele é ser fino. A proposta dele é ser fino, fácil de espalhar. Adorei, adorei esse gel. Parece uma aguinha. Parece que você tá passando uma aguinha assim na pele. E depois você sente a hidratação. Eu tô usando ele há poucos dias. E ele já sente. Eu já senti a hidratação na pele. A diferença na pele. Então, eu também tenho esse hidratante da Tecretan. Te... Teatrical. Creme facial de células-troncos da flor da Budesa. Da Ives. Da Ives. Antirrugas e ajuda a diminuir as linhas de expressões. Porque eu tô com a luz natural. E aí eu não tenho controle, né? E ela... E ele também vem 100 gramas. A embalagem é assim. Eu acho essa embalagem não muito fácil de tirar depois que o creme vai abaixar. Ele tem um cheiro muito gostoso. Eu adoro. E ele tem uma consistência bem grossa. Só que ele é oleoso. Ele faz essas funções aí. Mas ele é oleoso. Eu gosto dele. Tem um cheiro ótimo. Hidrata. Mas eu só uso ele à noite. Porque ele deixa a pele brilhando. Muito. E... A função dele de hidratar é maior. Então, acho que é melhor usar à noite. Né? E... Porque é anti-ruga, anti-sinais. Ele espalha bem também. Ele é bem mais grossinho que o da Nivea. E... Ele fica oleoso. Então, eu trouxe ele aqui pra mostrar também que ele é uma opção baratinha de hidratante. Mas ele é oleoso. E esses são os três hidratantes que eu tenho. Né? Eu vou passar um corretivo no rosto. Pra poder testar... É... Como ele vai ficar. Esse corretivo vai parando na minha cor. Eu vou testar mesmo. Se é bom. Acho que o corretivo é muito pouco pra testar. Vou pegar uma base. Fiz a misturinha aqui de duas bases. Mate. Pra poder... Testar. Então, minha gente. Assim, de testar sem a maquiagem, eu indico os dois cremes da Nivea. Eles são muito bons. E a Nivea tem a versão dela vermelhinha anti-sinais. Eu não sei se combinaram, mas é vermelha também. O da Tecta aqui é mais barato, né? Tectra. Ela foi 17 reais. O da Nivea é 30 reais. Mas aí você escolhe qual é o melhor. O da Tecta tem... Né? Ele é muito bom. Ele hidrata e tudo mais. Só que deixa a pele muito oleosa. Brilhosa mesmo. E os da Nivea? Não. Os da Nivea hidrata. Tem um cheiro bom. Você sente, né? A diferença. E... Não deixa a pele oleosa. E eu amei, 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 amei. O de pepino. Ah, eu sei muito fofo. A identidade visual também. Ele hidrata muito. E ele é muito fácil de espalhar. Eu gosto de espalhar com pressa. Não sei porquê. Mas aí ele é fácil de espalhar. Ele hidrata. Tem um cheiro gostoso. Ó. E ele não incomoda em nada. Ele não fica incomodando no rosto. Porque, assim, alguns produtos, alguns cremes, quando você passa no rosto e não passa mais nada. Quando bate um vento, parece que as areinhas grudam no seu rosto. E eu acho que esse... Não... Você não sente isso grudando nada no rosto. Você sente o rosto completamente limpo e hidratado. Que eu achei isso um máximo. Fica parecendo que, tipo, você limpa o rosto, passa esse hidratante da Nivea, parece que o rosto fica limpo o dia todo. Ele é muito bom. Ele tem uma sensação muito boa no rosto. E eu amei. Sinceramente, eu gostei mais dele do que esse. A Nivea é boa, mas eu gostei mais desse do que esse. Então, se você tá na dúvida, se compra ou não compra. Se você quer uma pele mais sequinha, uma pele hidratada de verdade, pode comprar esse hidratante da Nivea. O negócio é achar. Porque na minha cidade, pra achar, deu um pouquinho de trabalho. Ele fica grudentinho assim no rosto. Até agora, né, que eu passei a maquiagem, eu tô sentindo ele grudentinho no rosto. Mas eu não me incomodei com isso em nenhum momento. Eu achei que ele fica... Quando eu durmo com ele, que eu acordo da pele, fica maravilhosa de manhã. Eu gostei bastante. Então, nota 10, Nivea. Amém. Olá, minha gente. Então, eu passei o dia todo, mas do momento, mais ou menos uns 10 horas da manhã, que eu passei o hidratante e passei a base até agora. 4 horas da tarde, 4 e meia. Saí no sol e botei máscara, tirei máscara pra ver se o hidratante ajuda realmente na base. A base ficou bem sequinha. Na testa é a parte que mais eu fico oleosa, ficou um pouquinho. Vou passar aqui o papel. Dá pra transferir a base, só que eu senti que ficou menos oleoso do que as outras vezes que eu passo só o Prime ou que eu passo só o Magic Fix. Aqui eu passo o dedo, sinto a pele sequinha. E aqui o meu ponto T é a parte que fica mais oleosa e eu tô sentindo a oleosidade. Tanto que é a parte que mais sai a base. Não vi o batom, tava meio a meio, né? Mas eu achei que eu usei tanto o hidratante azul que eu usei do lado de cá, tanto de pepino, ajuda a segurar a oleosidade assim da pele. Porque eu fiquei o dia todo com ele, né? Eu passei de manhã, umas 9, 10 horas e agora às 4, 4 e meia. O sol ainda tá quente, eu saí no sol quente, saí de máscara. E o único ponto que ficou oleoso foi no meu queixo, no meu nariz e na minha testa mesmo assim. Eu senti que não ficou tanto quanto eu só passo o Prime, por exemplo, ou só o Magic Fix. A gente sempre fala que é bom hidratar a pele, porque não adianta. Se a sua pele for oleosa, você tem que hidratar com um hidratante especial pra pele oleosa, porque senão ela vai produzir oleosidade sozinha. E aí, esses hidratantes ajudam a produzir menos oleosidade e ficar hidratada. Então controla a oleosidade da sua pele. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esquece o like, se inscreveu no canal. Pode comentar, não paga nada e a gente se vê por aí.